A CIDADE NO BRASIL Marlon e Talbot, eu achei que morremos. Temos um elemento surpresa. Não vamos perder isso. Certo. Então, entramos de mansinho. Descobrimos onde está a Chloe e o Cutter. Se é que estão lá? Copo meio cheio, Sally. Só estou dizendo que esses caras não parecem ser do tipo que fazem reféns. Só vamos pensar na melhor situação por enquanto, tá bom? Resgatamos o Cutter e a Chloe, nos mandamos de lá, sem ninguém ver. Tá bom. Sem ninguém ver. Pode acontecer. Uhum. Não dá para entrar por aqui. Está trancado. Por aqui. Deu uma olhada. Eu espero aqui. Tá bom. Espera aí. Sério, sério. Tudo limpo. Sobe aqui. Ei, me ajude com essa porta. Ah, é? Bem pensado. Vou subir e cutonar por cima. Eu te falo se for seguro. Tá bom. Nossa! Você está bem? Sim, mas por pouco. Vai. Ah. 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 Oh, merda. Já? Bem o que eu precisava. Quem está aí? Quem está aí? O que você?